Item 10, processo 48.500, 45.60, 2015, 2013. Avaliação final do orçamento econômico do Operador Nacional do Sistema Elétrico, ciclo de janeiro a dezembro de 2016, aprovado provisoriamente pela resolução transativa 5.598 de 2015. Diretor relator, doutor José de Rosa. O INS é pessoa jurídica de direito privado, sob forma de associação civil sem fins lucrativos, instituído pela Lei nº 9.648, de 2008, e regulamentado pelo Decreto nº 5.081, de 2004, cujo artigo 1º atribuiu ao anel sua fiscalização e regulação. Portanto, é de competência da agência a aprovação do orçamento anual do INS, conforme dispõe a resolução nº 3.7399 e do Estatuto do INS, aprovado pela resolução autorizativa nº 328, de 2004, em 15 de dezembro de 2015, dada a exiguidade do prazo de avaliar de forma adequada a proposta do orçamento do INS, a exemplo das ações estratégicas para fim de performance organizacional e dos projetos de plano de ação, escolegiada provisoriamente o orçamento econômico do operador para o ciclo de janeiro a dezembro de 2016, nos termos da resolução autorizativa 5.598, publicado no dia 18 de dezembro de 2015. E a referida decisão resultou do despacho 4.033, que estabeleceu ressalvas condicionantes com visa aprovação definitiva da proposta orçamentária do INS para 2016. E em cumprimento ao disposto do referido despacho, anel e o INS, diretores de membros do seu quadro técnico, em audioconferência, ocorrida no dia 22 de dezembro de 2012, com base do documento elaborado pelo INS, realizar a avaliação conjunto dos seguintes pontos de proposta orçamentária. Primeiro, a criação da função gratificada do coordenador técnico e operação em tempo real. Segundo, contratação de sete análises de tecnologia e informação. Terceiro, o projeto do plano de ação que foram excluídos na aprovação provisória da proposta orçamentária. Quarto, ações estratégicas para fins do programa de performance organizacional da APO 2016. E, na sequência, foram realizadas diversas reuniões internas e com o INS, além das tratativas por meio eletrônico, com vista à apresentação da proposta definitiva do orçamento do operador para o ano de 2016. E, por meio do memorando 58 da SFF, esta apresentou o resultado consolidado das reavaliações procedidas em conjunto com as demais áreas da ANEL envolvidas. É o relatório. Procuradoria. Procuradoria opina pela presunção de legitimidade do ato que vier a ser praticado pela diretoria. Em 15 de 12, então, a diretoria aprovou provisoriamente a proposta do orçamento do INS para o exercício de 2016, num valor total de R$ 598.394.000,00, sendo R$ 568.152.000,00, referente aos itens operacionais, e R$ 21.830.000,00 ao plano de ação, e além de R$ 8.412.000,00, relativas às aquisições de benfeitoria. R$ 8.000.000,00, na verdade. A seguir, destaque-se os principais pontos, objeto a avaliação posterior como condição para aprovação definitiva das verbas orçamentárias. Primeiro, um montante de R$ 21.830.000,00, referente ao plano de ação, nos termos da nota técnica C-65, emitido pela SRT. B. Não criação da função gratificada para o exercício de 2016, que por constituir adicional fixo, irá desonerar a folha líquida dos salários, no valor de R$ 629.000,00, considerando encargos. C. A aprovação do P.O. 2016, sem estender os pagamentos ao diretor, para o exercício de 2016, condicionado à aprovação de ações estratégicas, a ele associado até 15 de janeiro de 2016, nas condições definidas nos itens D, que diz aprovar as ações estratégicas correspondentes aos itens 2, 5, 6, 12, 13, 18, 20 e 22, para fins de P.O. 16, porém, com a ressalva que tais ações, sem prejuízo da inclusão de outra, desde que venha a ser objeto de análise pela ANEL. Deverão ser discutidas e detalhadas pela ANES até 15 de janeiro, abordando metodologia de apuração das metas. E, por fim, aprovar a contratação dos sete analistas de TI, desde que atendido os requisitos suscitados pela SGI. Então, passo à análise dos itens, pendendo de modo a atender o despacho 4033, que teve por objetivo aprimorar o processo de aprovação e acompanhamento da execução orçamentária. Então, na verdade, é que eu vou tratar apenas os aspectos que não foram tratados lá naquele despacho. Então, porque lá teve outros assuntos que nós já tratamos e já deliberamos. Então, quanto à criação da função gratificada de coordenador técnico da operação em tempo real, que, dentre os itens de custeio, destaca a criação dessa função gratificada, para o qual foram prestados novos esclarecimentos pelo ANES, no âmbito das reuniões realizadas com as áreas da ANEL. E, nas suas informações complementares, o ANES destacou que, no orçamento 14 e 15, foi autorizada a contratação de quatro engenheiros para exercer atividade de supervisão 24 horas por dia em regime de turno de interrupção de revezamento. E o ANES alegou que a opção pela função gratificada é mais vantajosa do que incorporar o salário básico e a remuneração suficiente para atrair outros profissionais para o exercício dessa atividade, pois, na hipótese eventual saída do profissional para outra função, não seria possível reduzir seus vencimentos, gerando distorção na gestão dos recursos humanos. E cabe registrar que a manifestação favorável da SRT conta a propósito de pagamento de gratificação de função exclusivamente aos empregados ocupando o cargo de coordenador técnico da operação em tempo real, que trabalham dentro da sala de operação, da sala de controle no centro de operação. Quanto à deliberação ocorrida na RPO no dia 15 e 12, não acolhia a instituição da função gratificada, ainda que relevante, por entender que conflitaram com a diretriz firmada no ofício 625 da SFF, que fixou, entre outros pontos, as restrições ou limitações de gastos, benefícios pecuniários e adicionais de pessoal. Entretanto, a gratificação de função não constitui benefício aos empregados do INS, estando associada ao exercício da função de supervisão e em regime de turno interrúpto, atribuída ao coordenador técnico de operação em tempo real, que será suprimido caso o profissional deixe de exercer a função. E, diante dos esclarecimentos adicionais apresentados pelo INS, no âmbito das reuniões realizadas com as áreas da ANEL, entendo não haver óbvio para a diretoria rever a deliberação anterior. E do exposto propõe revisar a decisão anterior, de modo a aprovar a referida gratificação para o cargo de engenheiro responsável pela coordenação de operação em tempo real no centro de controle do INS. Contudo, saliento que os valores provisórios constantes no anexo da resolução 5.598, já consideravam um montante correspondente à gratificação em questão. Então, não tem alteração ali. Quanto à contratação dos analistas de TI, o INS propôs a contratação de sete analistas de TI, visando a redução do serviço de terceira, que no ciclo de julho de 2014 a julho de 2015, foi de pouco mais de R$ 2.800.000. E para o ciclo de janeiro a dezembro de 2016, o INS destaca que a execução do serviço por terceira apontava para um custo de quase R$ 5.000.000. Trata-se de mudança de estratégia em que o serviço de manutenção corretiva e evolutiva do sistema aplicativo do INS, antes de executar para o terceiro, bem como a necessidade de desenvolvimento de sistemas plurianuais, decunho estratégico, além de serviços de infraestrutura, passa a ser executado com recursos próprios, visando reduzir os custos com os serviços de terceiros. E, como justificativo, o INS apresentou os valores agregados na contratação de sete profissionais, a um custo de pouco mais de R$ 1.400.000, constante de rúbrica pessoal, em substituição à contratação desse serviço, junto à terceira, a um custo de pouco mais de R$ 2.300.000, contudo, sem detalhar esses valores. Em 23 de 12, na reunião conjunto da ANEL-INS, foi solicitado detalhamento desses valores, de modo a evidenciar os benefícios da contratação proposta. Posteriormente, o INS demonstrou a economicidade da estratégia em substituição do modelo de contratação de serviços e terceiro via absorção gradual desse serviço, mediante o uso de recursos próprios. A EGI concordou com a estratégia proposta, porém, quanto aos custos, sugeriu que fosse analisado pela SFF. Assim, em face do demonstrativo apresentado pelo INS, a SFF verificou que, em bases iguais 10 meses a partir de março, o custo de R$ 1.467.000,00 na hipótese do quadro próprio e de R$ 1.936.000,00 para o custo em rúbrica de serviço terceiro. Portanto, com base no demonstrativo elaborado pelo INS, mostra mais vantajosa a contratação via quadro próprio, representando um custo evitado à ordem de 24%, percentual que seria ainda maior se computar 12 meses do ano e não apenas 10. Assim, considerando atendidos os requisitos exigidos, e que, a princípio, a redução de custos e considerando a necessidade de desenvolvimento do sistema plurianiais de cunho estratégico, além de serviços relacionados com a infraestrutura, em caminho pela aprovação das referidas contratações. Ressaltando que, aqui também não haverá necessidade de ajuste, uma vez que os valores provisórios constantes do anexo da resolução R$ 5.598,00, já consideravam um montante correspondente à contratação. Isso porque nós não alteramos naquela provisória, nós não alteramos o valor. Então, quanto ao plano de ação, na deliberação do dia 15, o plano de ação proposto sofreu as seguintes reduções. Então, quanto ao projeto 425, que trata da evolução da infraestrutura e procedimento de backup, é da ordem de R$ 4.660.000. No projeto 427, que trata do sistema de gestão de RH, em R$ 864.000. O projeto 520, desenvolvimento do sistema de gestão e programação de área eletroenergética, em R$ 2.500.000. E o projeto 521, desenvolvimento do montador DECOMP 425, e além do SINOCOM, que é o projeto 11.1, em R$ 3.200.000. Por oportuno, registro que o tempo para análise do plano de ação se mostrou exígua, assim como a análise das ações da P.O. 2016. Fato que reforça a necessidade de ajuda da data limite para a apresentação da proposta orçamentária do ONS para os próximos exercícios. Uma vez que não houve tempo hábito para aprofundar no debate, referente aos projetos em questão em 22 de 12, o ONS apresentou razões para a preservação desse projeto no plano de ação, e, portanto, da sua manutenção no orçamento de 2016. Isso reforça que foi acertado a gente fazer uma aprovação provisória e dar um tempo para a gente poder colher mais informações. Assim, em continuidade com a análise em reuniões e com a apresentação de informações complementares documentadas, a partir das considerações justificativas sobre os projetos apresentados pela INES, as áreas da ANEL efetuaram suas análises que produziram as respectivas manifestações. Quanto ao projeto 4.25, que trata da evolução da infraestrutura, a execução desse projeto do plano de ação teve a motivação e insuficiência do seu detalhamento pelo INES. E, andando as informações adicionais, a SGI concordou em manter esse projeto. Contudo, apesar das informações complementares, segundo a SGI, os valores apresentados são valores médios de mercado que poderão não se verificar, pois a arquitetura da infraestrutura proposta é generalista e poderá ser alterada de forma considerável durante o ciclo da vida do projeto. Dessa forma, a SGI sugere a permanência do projeto no plano de ação, ressalvando que o meio deve ser acompanhado de maneira sistemática, pois a evolução da arquitetura poderão gerar aumento no seu orçamento. E, em consonância com a manifestação da SGI, acompanhe a proposta de manutenção do projeto 4.25 do plano de ação, determinando, porém, que o INES forneça trimestralmente à SFF informações financeiras relativa à evolução desse projeto com vista a identificar eventuais desvios orçamentários e permitir que a SGI possa acompanhar sua evolução diante da preocupação por ela manifestada. Quanto ao projeto 4.26, que trata do sistema de gestão do RH, de acordo com a SGI, a solução proposta pelo INES para esse projeto foi apresentada de forma adequada e consiste com a aplicação, já existendo o parque tecnológico do operador, não se constatando evidências de que o orçamento proposto irá ter alterações significativas durante o ciclo de vida do projeto, sugerindo, portanto, a sua permanência no plano de ação. Nesse sentido, também acura o encaminhamento. Quanto ao projeto 5.20, que trata do sistema de desenvolvimento de gestão programada diária e com base nas informações complementares do INES, a SGI sugere a permanência desse projeto no plano de ação, pois a contagem dos pontos de função está coerente com a documentação enviada, recomendando, entretanto, a sua adequação ao roteiro de métricas do SISP, que é o Sistema de Administração dos Recursos de Tecnologia e Informação do Poder Executivo Federal, com base no IFPUG, pois haverá uma redução média de 12% no orçamento para o desenvolvimento da solução em questão. Então, aí, quando faz por essa contagem de forma proposta pela SGI, tem essa diferença e, por conseguinte, uma redução no custo. Quanto ao projeto 5.21, que trata o desenvolvimento do montador DECOMP, esse, a SGI também concorda com a sua permanência no plano de ação, com a mesma ressalva que o projeto anterior, relativa à contagem estimada nos pontos de função, que permitirá gerar uma redução média de 10% no orçamento. Então, da mesma forma, alterando a forma de medição, ela diminui o custo. E também o Sistema de Acompanhamento da Manutenção, que no voto proferido no dia 15 de 12, considerei relevante ao INES incluir o desenvolvimento desse projeto no orçamento de 2016, razão pela qual entendi que o INES e a SFE deveriam debater as condições de sua concepção, sob a diretriz de que a sua inserção não venha consumir recursos orçamentários adicionais. E a SGI, após a análise preliminar, aprovou a inclusão do projeto SAM no plano de ação de 2016, observando a necessidade de acompanhamento sistemado, a atualização da arquitetura, bem assim que a contagem, bem como a contagem dos pontos de função siga informado no item 5 por 20, possibilitando a mesma redução média de 12%. Então, portanto, para 2016, além dos projetos acima referidos, pela sua importância para o setor, foi definida a inclusão do projeto SAM, no valor estimado de pouco mais de R$ 1,100,000, que cabe destacar que esse montante elevou o valor original previsto no plano de ação, uma vez que não foi possível atender a diretriz de que o mês não deveria consumir recursos orçamentários adicionais. Essa foi uma solicitação da SFE de inclusão desse plano de ação, porque ela precisa acompanhar aquilo que foi deliberado lá atrás para ela. Então, nós achamos importante manter. Quanto ao Sinocom, que é um projeto que se arrasta há muito tempo, esse UNS informou a conclusão das etapas executadas por todos esses agentes, com exceção de Furnas, que é o lote 4. E o UNS ressalta que não tem controle sob a totalidade das atividades realizadas, maiormente quanto ao prazo para aquisição induzida em responsabilidade de terceiro, não tendo qualquer ingerência nesse aspecto, é que apesar das dificuldades, o lote 4 com o projeto Sinecom, consta com 87% de realização físico-financeira, com previsão de entrada e operação da última instalação até o final de 2016. E os valores orçados para 2016, ou seja, o último valor, que deveria se acabar, pouco mais de R$ 3,2 milhões, correspondem aos compromissos em bolso já assumido contratualmente, notadamente com a ativação das remotas, que já se encontram em campo, e estão em conformidade com os marcos contratuais estabelecidos de acordo com a informação apresentada no termo de referência, que acompanhou a proposta orçamentária. Cabe ressaltar que os recursos alocados no lote 4, cerca de R$ 5 milhões restantes, estão distribuídos nos próximos três anos, visto que, após a ativação do campo, em termos de desembolso financeiro, por mais de 27 meses, até o final da garantia técnica, conforme estabelecido no contrato firmado. Diante dessa contratação, que ocasionou sucessivas postergações até a conclusão do projeto, a nota técnica 65 da SRT recomendou a sua finalização, o que foi acatado por ocasião da deliberação que aprovou provisoriamente o orçamento do INES. Contudo, de forma alternativa, de modo a manter o objetivo do projeto, na referida nota técnica, recomendou ao INES propor, no âmbito do estabelecido na resolução 443, de 2011, os serviços relacionados à especificação, aquisição e instalação de unidades terminais remotas por Furnas. E o tema foi debatido na ocasião da reunião conjunta ANEL-ONS, realizada no dia 22 de 12, quando ficou acertada a realização de reunião entre ANEL-ONS e Furnas, que, após análise com base nas informações de esclarecimento apresentada por Furnas, contra análise dos impactos da paralisação do projeto Sinocom, a SRT revisou o posicionamento anterior e concordou em manter o projeto do plano de ação conforme proposto pelo INES no valor de R$ 3,2 milhões. E, para tanto, a SRT recomendou o estabelecimento dos seguintes prazos da Furnas por meio de despacho específico e ao INES por meio da resolução autorizativa que aprovará o orçamento do INES para 2016, para entrada em operação comercial das UTRs associadas ao projeto Sinocom. Então, são essas subestações e a usina de Marimbondo que o prazo para a entrada em operação da primeira em Campinas, agora no dia 29, do 2,16 e a última em 31,12. Então, se encerrando todas dentro deste ano. E o plano de ação de 2016, 2020 está estimado em R$ 50,802,134,657, previsto para 2016, o que representa 5% da proposta orçamentária em aprovação. Então, o Sinocom é uma participação de 0,5%, o projeto Reserva 1,4%, outros projetos 3,4% e o projeto de sistema de refrigeração 0,1%. Em conclusão, diante das análises realizadas, fica definido o montando de R$ 34,657,000 para o plano de ação do INES referente ao ciclo de janeiro-dezembro de 2016. E, adicionalmente, é recomendado o acompanhamento da execução técnica e financeira dos projetos componendo o plano de ação do INES com destaque para a métrica de contágio de ponto da função da SGI. Quanto às ações de estratégia para fim de performance e nos termos do despacho 4.033 de 2015 e do dia 15 de 12, a Escolegiada aprovou oito ações estratégicas, que são elas 2, 5, 6, 12, 13, 18, 20 e 22 para fim de IPO de 2016. Em análise posterior, após ponderações do INES, essas áreas da ANEL concordaram com a inclusão de outras seis ações, as ações 8, 9, 10, 11, 14 e 21. Apesar da motivação apresentada pelo INES para considerar como ação estratégica a inclusão de níveis de armazenamento e adição ao SEVAR, bem como o desenvolvimento do REGER ciclo 2, ação 15, por orientação das respectivas áreas da ANEL, ambas foram desconsideradas para fim de IPO de 2016. Cabe mencionar que em 15 de dezembro resultou deliberado a previsão para o desenvolvimento do sistema de acompanhamento e manutenção de forma de atender a resolução 669-2015, como eu disse lá atrás. Conforme anteriormente referido, além das ações estratégicas já aprovadas pela diretoria, foi composta a recuperação de sete ações adicionais, as quais foram objeto de exaustivas discussões e apreciações pelas superintendências envolvidas. Em síntese da análise técnica realizada pelas áreas da ANEL, tem-se como resultado um total de 15 ações estratégicas, considerando aptos a compor a IPO 2016. Então, nós tivemos essas primeiras que foram, as primeiras oito que foram aprovadas na reunião de 2015 e essas outras que são a oito restrições hidráulicas, a nove reservas de potência, a dez geração eólica, a onze geração é plano estratégico para olimpíadas, a quatorze controle de HVDC nos últimos elos de CA e a vinte e um sistema de gestão de continuidade de negócio, além da inclusão do projeto SAM. Então, e aqui do lado, cada área que analisou cada ação. Merece ênfase o amplo debate entre a ANEL e o INS até a definição do rol de ações estratégicas fato que afasta eventuais críticas quanto à aprovação pelo orçamento do INS com a previsão de remuneração variável baseada em PO, sem a devida análise se as metas definidas trazem benefícios ao sistema elétrico e à sociedade. Nesse sentido, vale lembrar que o INS ao definir ações estratégicas para fins de PO, ouviu especialistas em instituições a exemplo do Ministério de Minas e Energia, EPE, Instituto de Economia da UFRJ e da própria ANEL. De modo a testar tal constatação, menciona a reunião ocorrida no dia 23 de novembro, quando o INS detalhou cada uma das ações estratégicas com ênfase nos produtos no benefício esperado. Na sequência, a SFF solicitou análise crítica de cada uma das ações estratégicas propostas pelo INS e participaram dessas análises, além da SFF, a SFE, a SRIG, a SRT, SCG, SCT, SRM, SPE, SCR, SRH e SGI, com o propósito de avaliar se as referidas ações propiciam benefícios aos consumidores e à sociedade. E, posteriormente, em 22 de 12, em nova rodada de discussão referente às ações de PO de 2016, o INS apresentou informações complementares com a motivação de manter oito das doze ações desconsideradas pela ANEL quando deliberadas em 15 de 12. Por fim, além de analisar e opinar contra a adequação das ações propostas pela INS, as áreas da ANEL também avaliaram os marcos, produtos e cronogramas para o devido acompanhamento de cada ação. Essa foi uma etapa importante, pois irá possibilitar o acompanhamento e a execução das ações, de modo que as vantagens variáveis sejam amparadas em ações por meio das quais possam mensurar o desempenho do INS. A seguida, apresentamos o rol das 15 ações estratégicas pactuadas com os respectivos histograma. Então, cada uma delas tem um histograma qual é a data que tem que encaminhar algum tipo de produto. Então, são todas variáveis, não são iguais. Para cada ação tem uma forma, não vou passar aí, vou deixar aí só colacionado. Por esse detalhamento, a ANEL passa a atender o requisito de analisar e acompanhar as ações representadas pela ANES com os parâmetros para fim de remuneração do programa de PO. Quanto ao acompanhamento da execução das ações estratégicas da PO 2016, em atendimento ao comando previsto no despacho 4033, o ANES submeteu o ANEL ao sistema de acompanhamento de ações estratégicas, com o descritivo dos produtos esperados, o cronogramo com etapas a serem cumpridas, observando a metodologia similar a adotada no planejamento estratégico da ANEL. As áreas da ANEL não registraram óbvio-se em relação a propostas, conforme o rol de ações mencionado no item 57 desse voto, onde constam os histogramas com os percentuais das entregas previstas. E o detalhamento com vista ao acompanhamento das ações contempla a metodologia de apuração das metas, mediante a definição e apresentação de mecanismos de aferição das informações relativas ao cumprimento do acordo dado por parte do ANES. A resposta das áreas quanto à adequação da meta submetida ao ANES para o acompanhamento da entrega dos produtos esperados são resumidos a seguir. Então, tem cada uma do resumo quais são as ações, quem é a área responsável pela análise e a manifestação da área quanto ao acompanhamento. Tem algumas que não informaram, mas elas serão aquelas que farão toda essa análise ao longo desse tema. Como evidência, esse procedimento, anexo a esse voto, apresenta o estrado da planilha de acompanhamento referente a ação 2, elaborar a proposição de aprofissamento de metodologia de cálculo de margens de transmissão para atender os leilões de energia, considerando também os aspectos de rebater que rebatem nos geradores do mercado livre, com os marcos físicos e etapas e respectivos pesos, cronograma e produtos, bem como o benefício esperado. No caso, o benefício estará associado ao estímulo da participação de investidores nos leilões de energia, permitindo aos ofertantes melhor projetar custos e dimensionar riscos, além de garantir a preservação de margens para o agente com usinas em fase de implantação e reduzir a possibilidade de usinas vencedoras de leilões serem impedidas de gerar por indisponibilidade de futuras obras de transmissão. Assim, visando consolidar o aprimoramento verificado no processo de orçamento 2016, e diante da complexidade dos temas e suas nuances de monitoramento, propõe que o acompanhamento da execução das ações estratégicas, bem como o plano de ação, fique sob a responsabilidade direta das áreas especificamente envolvidas na presente aprovação, mediante a verificação sistemática do progresso e da evolução do previsto para cada item de componente da PO. Cabendo à SFF centralizar a informação tanto interna quanto externa, por meio das quais irá mensurar o desempenho do INES por consequente percepção das vantagens variáveis. Entendo que esta é a melhor forma de acompanhamento por valorizar as competências das respectivas unidades organizacionais. Quanto ao ajuste da data limite para apresentação da proposta de orçamento, considerando a necessidade de assegurar um período adequado para análise por parte da ANEL, fica mantido disposto no artigo 4 da resolução nº 5.598, que fixou a data limite de 30 de setembro para cada ano para apresentação das propostas orçamentares do INES. A alteração não trará impacto significativo para o INES, que terá o prazo de três meses para adequar a proposta de orçamento aos comandos previstos nos manuais de orçamento, prestação de contas entre fiscalização, ficando para 1º de janeiro de 2017 a plena aplicação do manual de contabilidade. Quanto à participação dos associados na elaboração da proposta de orçamento, diante das ponderações do INES, quanto ao acolhimento das contribuições ocorridas na AP 73 de 2015, a respeito da disponibilização da minuto de proposta orçamentária a ser submetida à deliberação associativa, cumprindo 30 dias de antecedência à sua apreciação pela Assembleia Geral Extraordinária, registro que se trata de mera sugestão a ser devidamente avaliada no âmbito da AP 16, segunda fase, que trata do aprimoramento da governança da ONS. Ademais, a minuta de resolução levada à AP 16, no inciso 5, parágrafo 1º do artigo 1º, apenas fixa que a ONS deve enviar a proposta orçamentária anual aos seus associados em tempo hábil, para que os mesmos efetuem as devidas análises de diligência. Portanto, não se trata de matéria deliberada, mas de recomendação que poderá ser acolhida ou não após audiência pública. Quanto aos manuais de orçamento, prestação de contas e de fiscalização, na deliberação do dia 15, do 12, resultou o compromisso de ANEL desenvolver ações visando a elaboração dos manuais de orçamento, prestação de contas e fiscalização. Assim, no âmbito da ANEL, encaminho por reafirmar o compromisso de concluir, primeiro, a atualização do plano de contas do ONS mediante a revisão da resolução 73-2003 que institui o manual de contabilidade a ser utilizado pelo operador, englobando o plano de contas revisado e instruções de roteiro determinando a SFF que conclua esse processo no primeiro trimestre de 2016. Quanto ao manual de prestação de contas e o manual de fiscalização, determinando a SFF que finaliza os dois processos até junho de 2016. Portanto, a partir de 1º de julho de 2016, o ANEL poderá apresentar proposta orçamentária para o exercício seguinte em conformidade com o prescrito nos documentos supromencionados. Quanto à contratação de materiais, serviços e obras de engenharia, por ocasião da deliberação ocorrida no dia 15 de 12, fiz constar do voto a orientação para incluir no manual de contabilidade a previsão de critérios objetivos para a contratação de bens, serviços e obras, de modo a promover o processo de contratação do ONS, bem como atender a recomendação da CGU. Tretando posteriormente, a SFF informou que em 7 de janeiro de 2016, o ONS encaminhou a norma corporativa ADG 99.01 versão 7.0 que traga a aquisição de bens, materiais e serviços por parte do operador. Assim, em sintonia com a recomendação da CGU quanto à necessidade de ONS observar critério objetivo ao realizar suas contratações e considerando que a matéria por sua natureza não se enquadra no manual de contabilidade propõe que, primeiro, a norma corporativa ONS ADG 99.01 versão 7.0 e suas atualizações devem ser aprovadas pela diretoria do ONS até o final do primeiro trimestre de 2016, caso ainda não tenha sido. E que conste na resolução que vier a aprovar no manual de contabilidade do ONS que, na aquisição de bens, materiais de contratação de serviços e obras, o operador observar de forma permanente as disposições que integrem a norma corporativa própria para essa finalidade, obrigando-se a mantê-la atualizada no que for pertinente. Quanto à adequação da performance organizacional no que trata a Lei 10.101.2000, para 2016, a proposta orçamentária do ONS trouxe como novidade a extensão do pagamento das remunerações referentes à PEO 2016 para os seus diretores e à instituição do Programa de Participação de Resultado, o PPR, nos termos da Lei 10.101.2000. Para tanto, o ONS encaminhou a alteração estatutária para a adequação do PEO à legislação de forma a oferir os benefícios tributários previstos na Lei 10.101, os quais foram considerados na proposta orçamentária, enviada em 30 do 10 de 15, gerando uma redução no orçamento na ordem de pouco mais de R$ 9.600.000, por conta da diminuição de carga tributária. Em 12 de janeiro de 2016, o ONS reafirmou o pedido de aprovação da alteração do Estatuto Social aprovado pela Assembleia Geral, ocorrido em 27 do 10 de 15, nos termos do artigo 12 do referido Estatuto. E destacou ainda que a alteração estatutária em questão não determina o pagamento da PEO aos diretores da ONS, mas a pena autoriza a sua prática ao excluir a vedação expressa do pagamento de gratificações ao seu diretor previsto no artigo 36. Destaca também que em 15 de 12, a diretoria da ANEL aprovou o PEO 2016 sem a referida adequação da PEO à lei. De fato, quando a liberação provisória sobre o orçamento do ONS, encaminhei para aprovação da PEO 2016, contudo, sem acolher o pleito de adequar a PEO a referida à lei. Primeiro, por se tratar de matéria a ser analisada em processo específico, o que trata a alteração do Estatuto Social, e, segundo, em razão da necessidade de manifestação da Procuradoria-Geral da ANEL. Na correspondência do dia 12 do ONS registra que o pagamento da gratificação dos diretores do ONS é a única forma de permitir a equiparação do PEO à PLR e a consequente obtenção do benefício fiscal retro-mencionado, à luz dos requisitos estabelecidos na legislação vigente, conforme a pareceria da auditoria externa. Por último, conclui-se que a alteração estatutária deve ser aprovada pela ANEL em resolução autorizativa específica para tal fim e alega que, de acordo com o compromisso assumido pelo ONS no acordo coletivo de trabalho firmado com entidades sindicais, o pagamento da PEO aos seus empregados deverá ocorrer até o final do mês de fevereiro de 2016, fato que requer brevidade no encaminhamento do pleito. Em 21 de janeiro de 2016, o presidente do Conselho de Administração da ANEL protocolou correspondência na qual afirma que a adequação da PEO à Lei 10.101 trará impacto positivo para a tarifa e menciona a reunião do Conselho de Administração do ONS com esse relator ocorrido em 12 de janeiro com o fim de oferecer maior subsídio ao tema. Adicionalmente, informou o compromisso do Conselho de Administração do ONS em assumir a despesa para o custeio da extensão do programa de performance dos diretores do ONS. E, nesse sentido, foi novamente destacado que, para que seja obtido o benefício tributário ainda no orçamento de 2016, faz-se necessário concluir a análise jurídica e homologação do Estatuto em tempo hábil, considerando a data limite de pagamento do P.O. está programada até o final de fevereiro, conforme consta do Acordo Coletivo de Trabalho. Uma vez que, no voto proferido no dia 15 de 12, destaquei a necessidade de análise jurídica pela Procuradoria-Geral da ANEL, o ONS entendeu pertinente anexar substancioso, parecer jurídico sobre o tema, além de disponibilizar os profissionais da área jurídica e os consultores da auditoria independente que analisaram o assunto, objetivando fornecer subsídio para auxiliar na análise em questão. Diante das manifestações do ONS, entendo necessário ter ser algumas considerações visando esclarecer e delimitar o alcance da decisão a ser proferido no âmbito do presente processo, que trata da aprovação do propósito do orçamento do ONS para o exercício de 2016. E, nesse sentido, informo que o processo que trata a alteração estatutária veio à minha relatoria de sorteio público no dia 18 de janeiro de 2016 e que, por meio da minha assessoria, já solicitei à SRG a devida celeridade na sua introdução, bem como a análise da viabilidade jurídica do pleito e solicitação essa já atendida pela área. Ainda na linha de esclarecer eventuais pontos controversos no âmbito do presente processo, não há que se falar em pagamento de PO aos diretores com base na data de pagamento dos seus empregados, final de fevereiro de 2016, conforme parece sugerir a correspondência do ONS de 12 de janeiro de 2016. A eventual homologação da alteração estatutária no âmbito do processo próprio não teria o condão de alterar a situação pretérita, valendo, se for o caso, para o pagamento que irá ocorrer em fevereiro de 2017. Portanto, a referida homologação não guarda nenhuma relação com o pagamento da PO aos empregados do INES prevido para ocorrer até o final de fevereiro de 2016. Em conclusão, até que a ANEL se pronuncie quanto ao mérito da alteração estatutária, o INES não estará autorizado a praticar no exercício de 2016 qualquer negociação entre a empresa e seus empregados, representados ou não pelo sindicato da categoria ou por outras instituições representativas de classe para implementar o PPR com base na Lei 10.101. A medida se justifica, pois, ainda que não houvesse qualquer dúvida quanto à viabilidade da proposta, a ANEL só poderá se pronunciar sobre a matéria após devida instrução do processo específico e a apreciação do mérito de alteração estatutária condição sine qua non para enquadramento do INES no benefício autorizado pela referida lei. Tal como consignado na nota 337 2015 da SFF não se trata a antecipação de juízo de mérito mas de mera cautela por envolver matéria de natureza trabalhista e tributária a exigir exame aprofundado. Ademais, o pagamento da PO 2016 aos diretores poderá ocorrer desde que atendido duas condições. Primeiro, homologação da alteração estatutária em questão pela ANEL e o pagamento via contribuição associativa. Quanto ao pagamento via contribuição associativa, o Conselho de Administração do INES já afirmou o compromisso de assumir a despesa para o custeio na extensão da PO 2016 aos diretores do INES estando em aberto a deliberação da ANEL quanto à alteração estatutária. Nesse ponto não se constata urgência na conclusão da análise jurídica e na homologação do estatuto. Tal como mencionado na correspondência de 21 de janeiro de 2016 o presidente do Conselho de Administração do INES uma vez que a data limite para o pagamento da PO 2016 seria até o final de fevereiro de 2017. Em síntese para o exercício de 2016 a despeito dos alegados impactos positivos para a tarifa não há como viabilizar a adequação da PO à Lei 10101 e por consequência da previsão do orçamento de extensão do seu pagamento aos diretores do INES quanto à proposta de orçamento de 2016 de acordo com as análises da SFF após avaliar as manifestações das áreas concluídas pela possibilidade de aprovação do orçamento do INES para 2016 no valor total de R$ 612,99 milhões sendo R$ 569,030,000 referentes aos itens operacionais R$ 34,657,000 ao plano de ações e R$ 8,412,000 relativo a aquisições de befeitoria conforme discriminado no quadro abaixo que na verdade viria dos encargos de transmissão R$ 586,569 contribuição desassociada pouco mais de R$ 17,000 e de outro que trata disponibilidade de caixa então concluindo em caminho pela aprovação definitiva da proposta do orçamento do INES para o exercício de 2016 com vigência a partir de 1º de janeiro de 2016 por oportuno registro que permanece inválidas considerações e diretrizes constando no voto proferido em 15 de 12 quanto a aprovação provisória do orçamento do INES para 2016 assim como o despacho 4.033 de 15 de 12 naquilo que não conflitaram com o presente encaminhamento então do exposto e com base nos documentos do processo em tela voto primeiro por aprovar a criação da função de gratificada para o cargo de engenheiro responsável pela coordenação de operação em tempo real no centro de controle do INES cujo pagamento ocorrerá durante o exercício da atividade correspondente 2.033 aprovar a contratação de 7 análises de TI com a consequente redução na rúbrica de serviço terceira 3.033 aprovar um montão de 34.657.000 referente ao plano de ação determinando porém que o INES forneça trimestralmente a SFF formações relativas à evolução dos projetos com vista dos orçamentários e permitir que a SGI possa acompanhar a evolução 4.033 estabelecer os seguintes prazos a Furnas por meio do despacho específico da SRT e a ONS por meio da resolução autorizativa anexa para a entrada de operação comercial das UTRs associadas ao projeto Sinocom na S.E. Campinas em 29 do 2 Araraquara S.E. Araraquara 31 do 3 S.E. Rocha Leão 31 do 3 U.H. Marimbono 31 do 3 Poço de Calda 30 do 9 Mogi das Cruzes 30 do 10 S.E. Bandeirante 30 do 11 S.E. Adrianop 30 do 12 S.E. Campos 31 do 12 todos em 2016 aprovar o programa de performance organizacional 2016 sem a extensão de pagamento dos diretores para o exercício 2016 condicionado a execução das 15 ações estratégicas a eles associadas além disso determinar que o acompanhamento das execuções das ações estratégicas bem como do plano de ação ficará sob responsabilidade direta das áreas especificamente envolvidas na presente aprovação mediante a estruturação de sistemática de acompanhamento para verificação do progresso e da evolução do previsto para cada índice componente da PO caber na SFF centralizar as informações por meio das quais será mensurar o desempenho do ONS para a consequente percepção das vantagens variáveis tendo por produto a elaboração do relatório trimestral de progresso com todas as análises pertinentes a serem apresentadas à diretoria determinar que a norma corporativa ONS ADG 99.01 versão 7 e suas atualizações que trata das contratações de materiais serviços ou obras de engenharia caso ainda não tenha ocorrida deve ser aprovada pela diretoria do ONS até o final do primeiro trimestre de 2016 e que na resolução que vier aprovar o manual de contabilidade do ONS consta que na aquisição de bens materiais contratações serviços e obras o operador observará de forma permanente as disposições da norma corporativa própria para essa finalidade obrigando-se a manter atualizado no que for pertinente oitavo autorizar a extensão do pagamento da PEO 2016 aos diretores do ONS via contribuição associativa conforme compromisso firmado com o conselho de administração do operador de assumir as despesas desde que homologado a alteração ao estatutário no âmbito do processo 48.500 179 2016 66 aprovar de forma definitiva com a vigência a partir de 1º de janeiro o orçamento do INES para o ciclo de janeiro de dezembro de 2016 na forma da resolução anexa e por fim manter naquilo que não conflitar com a presente de deliberação as considerações e diretrizes constando o voto proferido em 15 de 12 de 2015 bem como disposto no despacho 4.033 de 2015 é o voto em discussão em primeiro parabéns jurosa da equipe eu acho que realmente a análise do orçamento do INES a cada ano tem sido aperfeiçoada eu acho que aqui tem aperfeiçoamentos importantes tanto na análise como nos mecanismos de controle de acompanhamento da execução orçamentária eu acho que aperfeiçoamentos importantes eu acho que aqui tem dois pontos que você destacou talvez valesse até na própria decisão incorporar para não ficar nenhuma dúvida ainda que no voto eu acho que está claro que essa questão que virou uma questão talvez com uma certa relevância em função do nível de provocação que tem sido feita lá pelo próprio INES essa questão de extensão da performance organizacional para os dirigentes quer dizer eu entendi que o que você aqui colocou de maneira muito clara é que é evidente que não faz o menor sentido autorizar a extensão de um pagamento de uma performance de um período já incorrido então aquele período de 2015 cujo pagamento se daria agora em fevereiro de 2016 evidentemente ele não está autorizado ele está fora desse horizonte agora pensando para frente se o processo específico ainda será apreciado pela diretoria concordar com a alteração estatutária portanto a tese for aprovada da extensão desse pagamento aí não há que colocar o efeito na frente da causa quer dizer só pode discutir o pagamento como pagar quando pagar se a tese for admitida ou seja se a alteração estatutária for aprovada e está ainda em análise até sobre a sua relatoria agora se isso vier a acontecer o que eu estou entendendo aqui é como o conselho de administração assumiu a responsabilidade do seu pagamento portanto não repassando para o consumidor via via tarifa isso poderá ser feito em fevereiro de 2017 olhando o período de referência 2016 desde que o processo seja aprovado a alteração estatutária é isso é o que está no item 8 do dispositivo do voto eu acho que eu só vou acrescentar aqui a ser pago em fevereiro de 2017 é porque acaba tem que deixar bem claro isso aqui eu acho que é importante acaba ficando uma certa dúvida uma certa confusão do período de competência e o período de pagamento não é isso quer dizer claro estamos aqui falando que um pagamento em fevereiro de um determinado mês de um determinado ano ele está reportando um período de apuração do ano anterior então acho só deixar claro e eu fiquei também com uma dúvida porque eu acho que você ao longo do voto amarrou bem essa questão dos aperfeiçoamentos inclusive prazos que talvez nesse aqui que você diz que tem que fazer esse monitoramento é o item 7 deixa eu ver qual do voto que tem que fazer o acompanhamento trimestral 6 sobre lá a coordenação e o controle e a consolidação da SFF que tem que apresentar isso trimestralmente essa apuração trimestral com análise pertinente a ser apreciada apresentada à diretoria talvez aqui também colocar um prazo não precisa ser agora mas a área talvez bolar uma tipo uma talvez uma uma ordem de serviço uma rotina melhor dizendo das áreas e talvez submeter porque esse tem sido um desafio nosso a gente tem tido dificuldade de conseguir estruturar um processo de acompanhamento até porque sofremos aqui toda a fiscalização do órgão de controle e isso tem sido muito cobrado então eu acho que o compromisso está aqui firmado certamente as áreas já estão pensando num prazo mas até pra gente ter controle com relação a isso talvez aqui sugerir que eu lhes apresente eu não quis você viu que eu citei a estruturação de sistemática de acompanhamento que na verdade é isso mas não quis sugerir um prazo até porque eu acho que seria mais próprio as áreas sentarem e fechar esse prazo como eles vão ter que fazer essa análise trimestralmente eu acho que eles devem ser num prazo bem curto e eu não acredito que seja muito complicado essa sistemática de acompanhamento não mas o que eu estou aqui então sugerindo é não precisamos colocar o prazo aqui porque eu acho que talvez esse agente não tenha os elementos para definir esse prazo mas dizer que num prazo X ele tem que submeter a diretoria a rotina aí com os prazos tá ok entendeu mas não precisa aqui já dizer que ele tem que apresentar no dia X de cada trimestre ou sequência mas olha num prazo sei lá 60 dias num prazo determinado ele apresenta essa 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 rotina que ele vai estabelecer porque são várias áreas envolvidas se não tiver uma sistematização com um procedimento bem amarrado corre o risco de a gente deixar de de atender essa questão eu acho que além da importância de fazer para a finalidade que se propõe aqui é essa preocupação com o nível de de cobrança que está tendo não eu concordo contigo eu vou eu vou conversar depois então com eles e acrescento coloco uma data aqui tá bem eu mais dois comentários eu acho que esse negócio do do sinocom eu também acho que já tá assim passado a hora de encerrar esse processo já tem uma eternidade que essa discussão tá envolvendo todo ano o orçamento mas aqui eu acho que tá muito bem amarrado como ficou só um agente e de fato o INS não tem todo o controle da situação tá correto mas aqui como nós estamos propondo pelo que você está propondo que sai inclusive um despacho colocando prazo aí sim pra o agente que é Furnas né e com um horizonte de concluir ainda este ano eu acho que essa repescagem aqui você viu que ficou pra dois né um despacho da SRT para o agente e a resolução para o INS para acompanhar é porque é isso que o INS em alguma medida reclama que ele não consegue fazer com que o agente cumpra o prazo então como é uma uma decisão direta pro agente eu acho que isso facilita de maneira importante e eu acho que um último comentário que essa parte da performance organizacional essas metas aqui que foram muito refinadas e essa ideia de que tem que ter um acompanhamento periódico sistemático e ela a liberação do pagamento depende de ter sido aferido e atestado o seu atingimento eu acho que também aperfeiçoa de maneira importante porque eu acho que o conceitualmente tá correto essa parte variável mas eu acho que faltava um pouco essa questão tanto eu acho que tá muito bem aqui encaminhada essa questão ok então em votação eu voto com o relator também acompanho o relator também voto com o relator e proclamo que a diretoria decidiu então por primeiro aprovar a criação da função gratificada para o cargo de engenheiro responsável pela coordenação da operação no tempo real do controle do ANS cujo pagamento ocorrerá durante o exercício da atividade correspondente aprovar a contratação do SET analista de TI com a consequente redução da rubrica serviço terceiro porque tá migrando pela contratação própria aprovar o montante de pouco mais de 34 milhões referente ao plano de ação determinando porém que o ANS forneça trimestralmente a SFF informações relativas à evolução dos projetos com vistas a identificar eventuais desvios orçamentários e permitir que SGI possa acompanhar a sua evolução então aqui que eu tô dizendo uma coisa é encaminhar a informação trimestralmente mas quando? 30 dias depois 60 dias depois um ano depois então é isso que tem que ser disciplinado estabelecer os seguintes prazos a FUNAS por meio do despacho que então serão da despacho específico da SRT e a ONS por meio da resolução autorizativa para entrada em operação comercial das UTRs associadas ao projeto SINOCOM então aí tá relacionado aos empreendimentos com as respectivas datas que já foi lido pelo relator aprovar o programa de performance organizacional PO 2016 sem a extensão dos pagamentos dos diretores para o exercício de 2016 ou seja o exercício competência 2015 a ser feito o pagamento 2016 e condicionado a execução das 15 ações estabelecidas estratégicas a eles associadas determinar que o acompanhamento da execução das ações estratégicas bem como do plano de ação ficará de responsabilidade direta das áreas especificamente envolvidas na presente aprovação já está lá no voto relacionado mediante estruturação de sistemática de acompanhamento para verificação do progresso e da evolução do previsto para cada item componente da PO cabendo a SFF centralizar as informações por meio das quais se irá mensurar o desempenho do NS para consequente percepção das vantagens variáveis tendo por produto elaboração de relatório trimestral de progresso com todas as análises pertinentes a ser apresentada à diretoria então isso aqui que a área vai fazer a sistematização disso e vai apresentar para a diretoria os prazos de tudo isso determinar que a norma corporativa do NS a DG 29.01 versão 7.0 e suas atualizações que trata das contratações de materiais serviços e obras de engenharia caso ainda não tenha ocorrido deva ser aprovado pela diretoria do NS até o final do primeiro trimestre de 2016 e que na resolução que vier a aprovar o manual de contabilidade do NS conste que a aquisição de bens materiais contratação e serviços de obras o operador observará de forma permanente as disposições da norma organizacional própria para essa finalidade obrigando-se a mantê-la atualizada do que foi pertinente e oito autorizar a extensão do pagamento da PO 2016 aos diretores competência 2016 pagamento 2017 via contribuição associativa conforme compromisso firmado pelo conselho de administração do operador de assumir a despesa desde que homologada da alteração estatutária no âmbito do processo específico e mencionado 9 aprovar de forma definitiva com vigência a partir de 1º de janeiro de 2016 o orçamento do ONS para o ciclo janeiro a dezembro de 2016 na forma da resolução anexa e 10 manter naquilo que não conflitar com a presente deliberação as considerações e diretrizes constantes do voto proferido em 15 de 12 de 2015 bem como o despacho correspondente 4.033 de 2015 tem só mais um item na pauta então acho que podemos seguir deliberar o último item próximo item